E aí gente, vocês acreditam em pastor, em falsos profetas? Não acreditam em falsos profetas Que tem muitos falsos profetas Tem, mas tem o verdadeiro Mas Deus deixou os verdadeiros Os chamados de Deus As pessoas que tem o chamado de Deus para levar a sua palavra É como no tempo que Jesus andava mais seu discípulo Não acredito em falsos profetas E deixou sempre, no início do mundo Deus deixou sim os profetas de Deus para levar a sua palavra Tem muitos aí, não acreditam em falsos profetas Tem o sócio profeta, mas deixou Não é pastor Não é pastor Muito falso profeta pela lei Tem, que tem escrito na Bíblia Que ia chegar tempo Muito falso profeta Que na Bíblia Sagrada fala que ia chegar tempo E virar muitos profetas Pois é, e a senhora quer ser uma falsa profeta? Não, eu não quero ser falsa profeta Eu quero ser a palavra A gente lê a palavra de Deus e confiar E crê na palavra do Senhor em Deus Tem muitos, pessoal, não acredito em falsos profetas Que tem pela lei, pastor, dizendo que é pastor Não é pastor, tem muito aí que não é pastor Falso profeta Tem os falsos, isso aí todo mundo sabe que tem os falsos profetas Mas tem aquele que é chamado por Deus Aqueles que Deus usa Falso profeta Aqueles que Deus colocou para levar a sua palavra Não acredite, pastor Aqueles que tem suas chamadas Aqueles que tem suas chamadas Não acredite em quem é pastor Acredite em Deus Não acredite em pastor Em primeiro lugar, tem que acreditar em Deus Na palavra dele Tem muitos falsos profetas pela lei Porque Deus, ele é maravilhoso, é poderoso Para nos abençoar, nos dar vitória Nós estamos aqui vivos Porque Deus, ele reina e vindo para todo o tempo, né? Eu sei Eu não acredito em pastor Eu acredito em Deus, mãe Eu acredito em Deus, mãe E Deus deixou os profetas para lidar Tem muitos falsos profetas pela lei Eu acredito em Deus Não, isso aí a gente sabe que tem os falsos profetas Não é preciso ir para a igreja E fazer aquilo que eu não adoro Deus, não Eu adoro Deus, sim Eu adoro Deus na minha casa E tem muitos falsos profetas pela lei Mas eu sempre, no início Deus deixou as igrejas para as pessoas congregaram A palavra do Senhor diz Tem muitos filhos, meu congregaram Buscar no céu quando nós podemos achar Dizendo que é pastor Só mentira Só mentira Só que é isso, ó Só que é isso A gente sabe que todos, hoje em dia Tem os falsos profetas Tem as coisas erradas Mas tem as coisas que Deus usa, né E a gente confiar no Senhor Eu sei, mãe Mas só que é isso, pastor Tem muitos pastores Tem carrão Os crentes que vão para a igreja Não tem nem uma bicicleta para andar em cima Ah, mas isso aí A gente não vai por isso aí Não tem nenhuma bicicleta para andar em cima Isso aí não vai por isso aí Que a gente não tem uma bicicleta Estou falando a verdade A gente não acredita em falsos profetas Não acredita Se a pessoa não tem uma bicicleta Aquele jeitão Não acredita Se a pessoa não tem uma bicicleta para andar E ele tem Graças a Deus Que ele nem tem uma bicicleta para andar Para evangelizar Pois é Pois é Os pastores de carrão aí E os crentes de bicicleta Dando o dízimo Dando o dízimo Mas isso aí Isso aí Isso aí os pastores pegam Isso aí Comprar carro Carro Não, mas aí está errado Gente que a gente está em igreja Não acredita em pessoas Em falsos profetas Não acredita em falsos profetas Hoje em dia Hoje em dia Não confia em pastor Falso profeta Olha Assim O dízimo é um ato de fé E um ato de amor Que a gente tem E a nossa obrigação Dizimar Toda a vida A pessoa dizimar A senhora já viu Um crente de carro novo Peléia Agora passou Nem carro novo Todo mundo em troca de carro Mas a gente não quer saber Não quer saber Que está dizimando Desenvolvendo o dízimo E as ofertas Para o Senhor Porque Todo ano tem o pastor Troca de carro Não é o dízimo Não sei o que Esse aqui é o moço De negócio de ajeitar a igreja Nem ajeitar a igreja Nenhum Tem muitos falsos profetas Só quer o dinheiro dos crentes Só quer o dinheiro dos crentes Daquele jeito Não acredita no falso profeta Não acredita A senhora quer ser uma falsa profeta A senhora quer Não Eu não sou a falsa profeta Não Porque eu quero Eu dizer que é assim Eu lê a palavra Eu espirito as pessoas Mas A pessoa tem que confiar Eu sei Mas a senhora quer ser uma falsa profeta Não Eu não quero ser falsa profeta Pois é pessoal Tá vendo esse vídeo aqui Não acredita 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 Se não tivesse Não acredita Não acredita Se você gostou do vídeo Tá bom Tá bom Acabou Já fez esse vídeo Já Tem muitos falsos profetas Não acredita Não acredita Não acredita Não acredita